Como é que é pessoal? Estamos aqui para volta para mais um vídeo E estamos aqui com o meu amigo Diz oláia... Abasta só um bocadinho Diz oláia lá ao câmbio Nós estamos aqui para um vídeo que hoje eu faço anos E estamos ali com os meus amigos que estão ali na sala deficientes Não são deficientes como vocês são Mas são um bocadinho malucos Olha Como é que é pessoal? Não está ali viciada de garota Não está ali viciada de garota Está ali viciada de garota Bêbado Bêbado E daqui eu trepou coca-cola Estou drogado Estou drogado Ela está drogado Então como é que pode eu te amo? É bom? Está ali Esse gajo olha o meu filho Veja 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 Ou eu sou drogado Ou eu sou drogado Quando eu sou drogado Eu sou muito drogado e foca-cola com patatas Eita porra Está aqui o bebê da família. Oh, não digas as neiras. Bebê, não digas as neiras. O bebê viesse ficar preso. Eu li três anos por piso de uma asneira. Disse a primeira asneira. Ai, eu queria falar outra palavra, desculpa. Ah, ok. Ainda que eu não dou a puta, estou a tomar agora. Está aí só. Já. O bebê não está difícil de me estar. Cuidado, o bebê dele está louco. Para caramba. Puta, o gajo está a beber. Está a beber. O gajo é o deficiente mental. Alguém já é uma ambulância. Olha só, está molhado. Por favor, desculpa. Desculpa, desculpa. Ah, eu não acho que está bem. Tenho três minutos, gente. O que é que eu mando? Já volto!